Salve galera abençoada aí, um bom dia, um abraço renovado a todos, eu por cá, Fábio Rabuja Acelerando aqui na Reis Bittencourt, sabadão abençoado a todos aí, um abraço aí Eu sei que eu tô sumido do canal, felizmente aí eu tive uns empecilhos aí E bagunçou a vida do Rabuja de ponta cabeça, perdi emprego na cegonha, separei da família Perdi a casa, perdi o carro, perdi a mulher, perdi os cachorros Mas eu não perdi a felicidade, a esperança e a fé em Deus Isso aí é o que importa Galera, hoje eu venho aqui por um motivo especial aí, ó Pedir a ajuda de vocês, a colaboração aí O meu amigo José Wilson de Guaíra aí Conhecido como Ilcinho Tomou o caminhão lá no Presidente Quênia do Tocantins Acho que foi antes de ontem Escapou o terminal da Barra de Direção e Tomou lá, ganhou a Juquira e o caminhão dele já tava um pouco caído, né velho Não sobrou nada, acabou o caminhãozinho dele Aí precisa pagar guincho, precisa pagar um caminhão pra levar ele até a cidade dele, né? E vamos ver se a gente pode dar uma força aí, galera Meu canalzinho é pequeno, tem mil e quinhões inscritos, mas se cada um colaborar A gente vai ver o Wilson de novo aí na rodagem Por que eu decidi ajudar ele, porque ele é um cara muito humilde, situação financeira dele é bem fraquinha Ele é um cara que acelera com pressão, ele é um cara de idade aí, eu calculo que ele deve ter uns 60 anos Ele vive sempre sorrindo Nunca vi ele triste E o melhor de tudo, ele tem o coração do tamanho do mundo Ele não tem condição nenhuma, mas Todo dia ele tá disposto a ajudar as pessoas Ele ajudou o Roberto Carlos no mês passado lá no São Domingos da Araguaia Quebrou a ponta de eixo lá, ele arrancou do caminhão dele pra ajudar o Roberto Carlos Entendeu? E ele é o cara que menos pode e menos tem condição Que eu conheço, mas sempre tá estendendo a mão Pras pessoas O caminhão dele não tinha interclima Não tinha fogo de porta Não tinha fogo de teto Não tinha tapete O banco tava só no ferro Sentado em cima de uma almofada Mesmo assim, o VIN acelera com pressão Não perde um horário Só anda pesado Só anda com horário Abacaxi lá do Maranhão Abacaxi do Tocantins Abacaxi da Floresta Pro Ceato de São Paulo Pra todo lugar O VIN não perde um horário Você entendeu? E ele é uma pessoa boa de coração Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aí Conto com a colaboração de cada um de vocês que assistiu esse vídeo Não tem valor estipulado, gente Pode ser o que quiser mandar Se alguém tiver peça pra doar Pneu, o que tiver aí Será bem-vindo A gente mobiliza uma campanha Pra fazer com que essas peças cheguem até o Wilson aí Beleza? Vocês me perdoem aí por não estar postando mais vídeos Mas eu já tô com a cabeça melhor Minha vida bagunçou De cabeça pra baixo Tô morando dentro do caminhão A minha mudança tá em cima do 1621 Lá na chácara E as coisas tá voltando aos eixos aí Graças a Deus E tá tudo bem comigo Já consegui meu emprego de volta na Segonha Tô de Mercedão aqui, ó Entendeu? Tô aqui na Résio Vou começar a descer a Serra do 90 Destino Curitiba, né? Os carregamento foi em São Bernardo Então comigo tudo bem Graças a Deus Só a cabeça que dá uma bagunçadinha Muito probleminha Mas já tá tudo resolvido aí Tô cheio de amor e paz no coração E felicidade Entendeu, galera? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês Não tem valor Tá? O que Deus tocar no seu coração O que você que puder doar aí Por ajudar o Wilson Vamos fazer essa campanha Pra ver o velhinho de novo Na 153 acelerando A nave Um abraço renovado Um beijo no coração de todos aí Ok, vem ali, ó Meu amigo ursinho do Guaíra Ali, ó E o verdadeiro qualificado Não tá nem vendo eu piscar o farol Aqui é pra São Paulo Viu? Ei! Ceia, gesto, São Paulo Viu? Saindo agora, domingo Pra quarta-feira Amanhã sendo quinta, viu? Aí eu que ligo Arrocha a minha coroa Isso! Chama! Escaninha aqui, ó É põe fraco, viu? Testado é ali Esse madiscaninha aqui no posto É põe fraco Tamo junto, galera Manda Oi, menino, pai Quem vai botando no doze aqui, ó Olha Eita, cara Ih, vai Olha quem bota no doze, pô Não é os burbados que tem por aí, não, hein Eu sou fã desse coroa, pô Tem que respeitar Esse coroa, menino Cê tá doido Vai aí, ó Esse negócio tá alisando, não Quem bota é ele, ó É ele? Vi Eu não sabia que era ele, ambos E não tem as manhas, não entra, não Isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Eba, Tom Eu tô de agosta do mu Eu tô de agosta do mu Eba, Tom Eu tô de agosta do mu Eba, Tom Eu tô de agosta do mu